Olá, vocês muito bem-vindos, sou Aki, galera. Hora de continuar nossa guerra contra a França aqui em Donoegue e demais. Tudo bem? Bom, o nosso general chegou aqui, né? Tem 100 exércitos dele ali, um silviano. Ele não é assim maravilhoso, mas ele é um cara que tem dano à moral e dano à moral é muito forte dentro desse jogo. E nós gostaríamos, pessoal, de fazer o seguinte, começar a fazer uma invasão naval. Será que aqui nesse lugar seria o ideal? Ou será que aqui na Scania seria o ideal? Acho que aqui, né? Vamos fazer uma invasão naval aqui com... Cara, não é nenhum nem outro. Cadê o Hermes? Na real, é o Ernesto que eu quero. O Ernesto tá em guerra aqui ainda? Pera, what the hell? O seu Ernesto, certo? O seu Ernesto. Ah, você tá em batalha. Ok, ok, ok. O Ernesto tá em batalha. O Ernesto tá em batalha aqui, por isso que não tá rolando. Deixa essa batalha aqui acontecer. A batalha aconteceu. Beleza, a gente ganhou, né? O Ernesto... O Ernestão é o cara. E agora a gente vai fazer a invasão. Com o Ernesto. Porque o Ernesto, ele vai ter full suporte pra fazer essa invasão. Então, maravilhoso. Opa! Infantaria de tricheira. Legal, só que não vai adiantar exatamente pra agora, pra gente, né? Então, vamos pegar aqui rapidinho. Cara, trabalho por tour não seria ruim. Ferrovias elétricas. Motor a combustão daqui a pouco vai ser muito bom pra gente. Ferramentos pneumáticos, 500% do setor de construção. Interessantíssimo, né? 28 meses. Bem interessante pra gente. Só que eu poderia também pegar isso aqui. Vamos pegar isso aqui. Porque vai diminuir bastante os custos aqui da nossa guerra. Tirar o mobilizado... Arrasado... Inativo? Não, não tá inativo. Não, a gente vai fazer a invasão. Vários batalhões aqui na reserva, tal. Com boias, etc. Eu quero... Eu quero eu subir alguém de ranking. Talvez você. Eu poderia promover você. Pra controlar mais conscritos. É, na real eu vou promover os dois. Eu vou promover você. E vou promover você. Eu gosto de manter o equilíbrio desses dois caras. Eu acho que é uma boa ideia. Vamos fazer isso. Um fio esgotado. Oh, não. Que pena. Só que pena mesmo. Tá bom. Obra de produção não utilizada. Tô ligado. Tensões. Ok. Com boias atacados. Oh, não. Deixa eu ver onde tá essa batalha. Cadê? Cadê a batalha? Que? Não? Cadê? Ué, já foi? Já foi, né? Já foi. Deixa eu tirar isso aqui. Tem um monte de flotilha na reserva. Eu deveria promover você? Aparentemente sim. Promove você aí que você vai controlar 60 navios. Legal. Exatamente o que a gente precisava. De fato, a Prússia não vai conseguir invadir ali não, né? 20% ao menos de requisito de invasão. Que é maravilhoso. Isso aqui dá mais batalhas para conscritos. Isso aqui aumenta nossa produção de fuzil. Isso aqui dá artilharia de cerco. Que é muito interessante pra gente. 7 anos, 23 meses, mais 30% de defesa do exército. Cara, a gente quer isso aqui. Uau, a gente quer muito isso aí. Só vamos. Deixa eu. Pronto. Aqui nós estamos vencendo, de fato. Chegou nosso amigo ali, né? O famoso Silviano. A gente já tá passando o carro na França. A França caindo aqui. Ela vai ter que recuar algum exército daqui. Isso vai aliviar o front. Esse front aqui, a Prússia vai conseguir fazer mais coisas, né? Mas o fato é que aqui nós estamos conseguindo invadir. Tudo bem? Isso é maravilhoso. A França vai ter que colocar mais alguém aqui pra conseguir segurar. Porque ele não tem defesa o suficiente pra segurar meu ataque aqui. Muito interessante. Vamos de fato conseguir invadir agora. Olha só. Esse cara, ele causa muito dano. Ele causa muito dano. Mas ele pegou 20% a mais de dano na moral aqui, né? Muito lindo. A gente tem bicicletinha. Quer dizer que a gente captura muita província. A gente não tá utilizando infantaria de trincheira nem nada. A gente captura muita província de uma vez, tá vendo? O que isso significa, pessoal? Significa a França pedindo perdão pra gente daqui a pouco. Corrida borracha. Isso vai ser mais eficiente. Quantas vão ser ninguém no bordel do norte. Cuidado pra não fazer o bagunho ex. Corrida do ouro. Espalha a notícia. Espalha a notícia aí, tanto faz. Mais dois dias pra você invadir aqui. Vamos ver se vai rolar. Ainda tá mobilizando, 97%. Essa mobilização aqui talvez se demora. Preocupação. Mais aprovação do sindicato, industrialista. Deixa eu ver se vai. Aqui tá o nosso programa. Sindicato em 20, industrialista em 10. Então, eu não gostaria... Eu não gostaria de perder esses 10% aqui dos industrialistas, não. 10% dos industrialistas aí custa muita coisa. Então, 8. Eventualmente esse cara faz a vazão ali, né? Eu acho. Vamos ver mais um ataque aqui que o... O Silviano tá arrebentando os caras, né? Meu Deus, esse cara é muito bom, velho. O cara é muito bom, galera. Aí, ó. Olha o que eu falei. Consequentemente, o que que rola? E por lá a gente começa a passar, né? Do carro. Mais dois padrões de vida. Em Pornel do Norte. Cara, isso é muito bom. Tá bom. Mais dois padrões de vida em Pornel do Norte por dois anos. Maravilhoso. Tá tendo um combate naval aqui. É por isso que a gente não tá conseguindo invadir. Tá vendo? Nossos navios, galera, eu tava dando uma olhada, são os navios mais fortes do mundo atualmente, tá? Talvez a gente não invada. Doze regimentos só é pouco. Tá invadindo? Uau, tá invadindo. O mesmo cara tendo 10% a mais. Olha lá, o desembarque difícil menos 25. Eu não peguei a tecnologia que tira o desembarque difícil, sério? Véi do céu. Cadê isso aqui? Lanja de desembarque. Não peguei, não. Tá. Eventualmente a gente tem que fazer aquilo ali. Talvez a gente consiga invadir. Tá bom. Vamos invadir, aparentemente. Legal. A França conseguiu segurar ali embaixo. Aqui em cima ela tá perdendo. Acho que ela vai capturar, eventualmente. A gente tá fazendo muita grana porque a gente não tá usando obras. Vamos ver o que a gente tem que construir aqui, galera. Por enquanto, nada. Que coisa, não? Uau! A gente não precisa literalmente construir nada. Talvez a gente possa focar na parte militar agora, então. Tá. Vamos... Deixa eu vir aqui. Porque isso significa que a gente tá produzindo petróleo, tá, galera? Aqui, ó. Tem 41 petróleo aí perdido, tá vendo? Então, vamos nas construções aqui, na parte urbana. E vamos aqui no... Where is the... Comida. E em alguns desses lugares, nós vamos colocar pra utilizar... Não, tô vendo. Não, 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 não. Eu quero embalagens a vácuo. Vai gastar 25 petróleo. Tá ótimo. Isso aqui vai gastar... Mais 25 petróleo. Tá, ótimo. Isso aqui significa produzir mais alguns mantimentos. Tá vendo? Nós já saímos do negativo aqui em cara, porque de roupa... Não entendo o que parece. Tá. Vamos lá. Vamos construir mais algumas universidades, então, galera. Já que a gente tem grana... E não tá faltando exatamente alguma coisa assim... Vamos construir mais universidades. Tá. Faz mais... 5 em Cantão. 5 em São Paulo. 5 no Rio. 5 em Minas. 5 no Bahia. 5 em Pernambuco. Eu gostaria de fazer mais alguns setores de administração lá em Cantão. E eu gostaria também... Do que mais, galera? Talvez mais alguns exércitos. Não fosse uma ideia. Vamos ver aqui. Eu provavelmente posso pegar mais em Cantão. 1, 2, 3, 4. Colocar mais alguns lá. Até porque lá é o lugar que eu tenho mais população nesse momento. Vou botar mais 5 no Rio aqui. Acho que por enquanto é isso. Talvez mais 5 em São Paulo. Pode ser. Por exemplo. Ok. Essa invasão. Isso aqui é ataque naval, né? De fato, invadimos aqui. Mas o cara veio embora? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é que você tá fazendo? Velho do céu, o que é que você tá fazendo? Ah, tá tendo uma batalha aqui. Tô tentando invadir esse lado aqui também. Tão ganhando, aparentemente, né? Esse cara, ele já colocou umas unidades aqui. Tem um fonte ali, tá vendo? Mas ele resolveu atacar do outro lado aqui. Vai saber por quê, né? Simplesmente porque sim, né? Vamos ver por quê, né? Isso significa que, por exemplo, o Luiz Alves, que tá aqui embaixo, a gente poderia mover ele aqui pra cima. A gente poderia mover ele aqui pra cima. Vamos esperar isso aqui? Então, ver, a gente mova ele aqui pra cima. Então, ver que o próprio Hermes... O Hermes tá aqui embaixo. Ela ainda tá fazendo estragos aqui, né? Aqui em cima não tá dos melhores. Ele tá sofrendo um pouco com baixas aqui. Pau, 295k, 314k. Alguma mercadoria ficou muito cara, né? Vamos ver. Mercadorias militares, basicamente. Não. 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 Bota a real. Não tem nada caro. Tá zoando. Deixa eu vir aqui na parte... De aço. Cadê os meus aços? Aqui. Pronto. A gente pode produzir mais aço fazendo isso. E eu gosto da ideia. A gente vai gastar mais ferro. Mas... Eu gosto da ideia. E ferro, talvez a gente vá ter que produzir um pouco mais, certo? Exato. Ok. Vamos lá. Recurso. Ferro. Mais 5 no Ceará. Mais 10 em Minas. Cada um produz 80. Mais 5 no Maranhão, talvez. Pronto. Deixa eu ver como que está a questão de ferroias. Mais 2 aqui em São Paulo. Enquanto aqui tá ok. Esse lugar aqui aparentemente tá ok. Aqui em Cantão. Mais 5 aí em Cantão de uma vez por todas. Por que em Cantão, pessoal? A gente constrói muita coisa lá o tempo todo, né? Então... Vale a pena. Aqui, de fato, a gente tá invadindo. Seria interessante. Realmente seria interessante. Luiz é o único cara que tá na defensiva aqui embaixo, né? Eu vou mover ele. Será que dá tempo de você chegar ali, Luiz? Eu acho que não vai dar. Pode pra cá. Vamos ver. Desenegimentos aliados aqui. Depois é tempo de você chegar ali. Aqui em cima eu acho que não ia dar mesmo. Aqui em cima não daria, não. Mas ali em cima você chegou. Só vou deixar a Prússia um pouquinho exposta aqui. Mas é ela que se vire. Antes de quando ela tá tentando invadir aqui. E ela tá conseguindo essa venda, tá vendo? Essas invasões que a gente tá fazendo aqui em cima tá muito boa. What the hell? Por que a Prússia tá... Ah, a Prússia tá defendendo esse lado. A gente tá atacando. Tá bom. Então a gente tem que entender por que a gente tá tão negativo assim. Talvez eu tenha construído escolas demais. Maybe. Maybe. Deixa eu ver como é que tá o Hermzão aqui embaixo. O cara tá suando aqui, né? Olha só. Defendendo aqui. Ok. Tudo, tudo. Prússia ali em cima aparentemente vai... Vai ganhar. Uh! A defesa aqui sucumbiu. Talvez eu não devesse ter tirado meu cara, né? Véi, do céu. Você tá me atrapalhando. Você tá me atrapalhando. Esse cara aqui tá me atrapalhando. Pera. What the hell? O Silviano. Tá. Deixa eu tirar o Silviano daqui. E botar ele aqui. Pronto. Vou mover ele pra cá. Porque ali eu não tô conseguindo controlar os ataques. Por algum motivo a Prússia tá controlando. Provavelmente o cara dele controla mais exército que eu. pode ser capazes, por algum motivo a gente tá conseguindo invadir esse cara. Ele tá controlando quantas unidades? 118. Aqui em teoria o Luiz controla mais. Então os ataques aqui serão eu que controlarei. Em teoria. Isso aqui é defesa, né? Então defesa ok. A gente não tá defendendo. Vai segurar? Segurou, né? Mas aparentemente aqui em cima a gente vai ter problemas. A França conseguiu retomar aquilo ali. Interessante. Aqui em cima provavelmente a gente vai fazer um estrago aqui nos caras agora. Aqui como é que tá? A França não consegue invadir. Aqui em cima a gente tá invadindo, certo? Uau. Ah, isso aqui é perigoso. Cadê meu cara? O meu, né? Adoro isso. Ernestão. O que? Ele veio pra cá. Velho, ele teleportou pra cá. Ele literalmente teleportou pra cá. Literalmente teleportou pra lá. Whatever, né? A gente vai começar a invadir esse lado aqui. Então, tudo bem. A guerra, a França capturou. Interessante. Bom, obrigado França. Tamo junto. Precisando pagar minhas contas. Tamo aí. Eu vou ver inclusive como é que você ficou agora. Vem pra trás, né? Eu vou ter que lidar com o Reino Unido daqui a pouco. Esse cara aqui tá conseguindo fazer zoeira. Não está. Tá. Silvano, você venha avançar. Venha avançar aqui. Se você não tem energias, meu Deus, demora muito. Hermes. Você venha avançar aqui. Enquanto isso, a gente vai fazer uma invasão naval aqui com o... O Ernesto. Ok. Fazer um monte de coisa aqui de uma vez. Pra esse cara capturar de uma vez, né? Tá bom. Ensinamos a França que ela não deve mexer com a gente. Estamos ganhando muito dinheiro por conta disso. Inclusive, vamos ver aqui no orçamento quanto que ela paga. Nesse momento, a França paga 56k. Cara, menos do que a Bélgica como fantoche. Uau. Insano, né? Insano. A guerra tá descendo 0,55. Seu apoio à guerra não tá descendo mais porque eu não controlo o objetivo. A gente tá indo controlar. Vim aqui, 20 dias pra invasão acontecer. Esse cara vai tentar um ataque aqui de novo. Pra tentar me tirar daqui. A gente tá segurando. Você poderia mudar pra ofensivo também, eu acho. Tem mais exército que eles aqui. Eu acho que a qualidade do nosso exército é melhor do que a qualidade sueca também. Ah, mas isso é péssimo no ataque, né? É péssimo no ataque, Luiz. Tem isso. Não acho que você vai conseguir invadir ali, não. Vamos ver. Tá chegando a galera. O que? Ah. 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 Tá. Interessante. Sério isso. Deu revolta lá, velho. Deu revolta. Não acredito nisso, velho. Muito zoado. Luiz, a gente vai mudar você pra defesa. Removido dali, né? E aí? E aqui a gente não vai conseguir invadir. E aí? Maravilha. Adoro esse jogo. Véio do céu. Nada fatura. O que foi? Festeja, hein? Deixa a galera festejar. Cara, why, né? Why? Vamos fazer invasão. Vamos lá de novo. Aqui eu quero invadir com o Ernest. Eu preciso da invasão. E eu preciso trazer meus generais assim que a invasão acontece. Porque senão a gente não vai conseguir fazer nada. Aparentemente invasir a Suécia não é tão fácil. Ainda mais agora que ela não tá preocupada em frontos diferentes, né? That's not good! Talvez a gente perca essa guerra por conta disso. Talvez a gente perca essa guerra por conta disso, galera. Fui completamente trapaceado por conta da revolta aqui. Filha da mãe. Completamente trapaceado por conta da revolta aqui, ó. Tá vendo? Véio do céu. Vamos lá. Dezessete dias. Vamos ver se a invasão vai acontecer. Meu ranking tá abaixo da França agora. What the hell? Tudo bem. A França paga nossas contas. Eu tô fazendo muito dinheiro. Eu não tô construindo nada. Deixa eu construir aqui algumas indústrias químicas. Tá vendo? Se eu enxergar-se. Bota algumas... Não, coloca encantão, irmão. O que mais que a gente precisa, pessoal? Vamos olhar aqui. Química, madeira, pra variar. O que é que tá ok? De você, nós podemos fazer mais luz de alimento. Faz mais... Cara, faz encantão. Faz cinco lá encantão. E cinco em Lourenço Marques. Acho que eu estou ok. O que mais que precisa daqui? Talvez roupas. Cinco em São Paulo. Mais duas aqui no Rio. Cadeiras também de luxo. Eu preciso muito ainda. Só que eu tenho um excesso de cadeira aqui, então. Complica a minha vida. Vou fazer um pouco mais de cadeira, então. Só pra fazer mais cadeira de luxo. Mas não muitas. Indústria, cadeira. Pronto. E o que mais? Munição. Eu posso fazer mais alguns navios blindados. Não seria uma ideia. Eu vou dar indústria aqui com os estaleiros. Me dá 25 navios blindados. Posso fazer quatro. Ok. Ótimo. Isso aí vai ocupar uma parte aqui da nossa produção, né? Dois dias, um dia. Abrimos o front. Legal. Vamos rapidinho. Você vem atacar nesse front. O Luiz... O Silviano, perdão. Eu quero que ataque nesse front. E você vai fazer uma invasão naval. Nesse ponto com o Luiz. Certo? Por que você é péssimo pra fazer isso? Whatever. Vamos tentar. Cara, mesmo assim. Mesmo com a desvantagem do Médio que a gente consegue invadir aqui, né? Uau. Insano. E agora a gente vai conseguir capturar a Suécia, eu acho. Galera, é o seguinte. Vou encerrar esse episódio, tá? Vou encerrar esse episódio porque essa guerra aqui já tá durando muito tempo. Mas pra vocês terem vocês comigo. Que um abraço lá. E até mais. Tchau, tchau. Tchau.